E aí galera, beleza? Capizé na área, vamos juntos com o desafio de montagem de elenco, vamos juntos com grandes confrontos dessa semana, grandes confrontos de seleções, quatro desafios para vocês e se você quer acompanhar todos os desafios de montagem de elenco do FIFA 18, já deixa aquele like aí, já se inscreve no canal, dedo no botão de se inscrever para você participar sempre do nosso canal que está crescendo para caramba, agradeço vocês que vem aqui, já passou de 10 mil inscritos, estou muito feliz e vamos em frente rumo aos 10 milhões, quem sabe? Bom, vamos lá, então vamos falar sério agora, vamos direto para o vídeo, começando com o primeiro desafio que é Turquia contra Islândia, você precisa ter dois jogadores no mínimo dos dois países juntos, pode ser um da Turquia e um da Islândia, dois de um time, dois de um só, dois do outro, tanto faz, no máximo três jogadores de uma liga, seis jogadores dourados de ouro e 90 de entrosamento, então vamos lá, o time mais barato do momento é o goleirão Douglas, Rafael Brandt, Miguel Magalhães, Luiz Felipe, Siqueira, Castro, Falete, Mali, Carlos Mané, não é o Mané, é outro Mané, Fim, Bogasson e Avenatti, esse time está saindo para você por 4 mil a 5 mil moedas, mais ou menos, entre Playstation, Xbox One e PC, vamos para o próximo, Dinamarca contra Romênia, o time mais barato que você tem para esse desafio é Bender, Henrichs, Nastasic, Durm, Bittencourt, Bayer, Delaney, Gantner e Müller, esse time está saindo para você entre 6 e 7 mil coins, dependendo da sua plataforma, vamos para o terceiro desafio, Portugal contra a Suíça, você precisa ter um jogador do Portugal, um jogador da Suíça, pelo menos sete clubes diferentes, overall 78 e entrosamento 95, temos aí Vaklik, Pedro Pacheco, Lang, Ingão Amigbua, Kurzawa, Chulalã, Rabiot, Mangani, Rongier, Briand e Gurkuf, é, esse time está saindo para você entre 5 e 7 mil coins, também dependendo da sua plataforma, e vamos fechar com o último, Holanda contra a Suécia, você precisa de três jogadores dos dois times juntos, pode ser dois da Holanda e um da Suécia, pode ser três da Holanda, pode ser três da Suécia, do jeito que você preferir, tem que ter dois jogadores raros pelo menos, entrosamento 70, não, entrosamento 90 e o overall é que é o 70, então vamos lá, o time mais barato do momento, o goleirão Lampru, como é que fala isso, meu Deus, Vuitens, Veltman, Radzajakos, Marfelt, Van der Beek, Hierkes, Van Ginkel, Jarran, Barrages, Mataves e Larsson, esse time está saindo para você por 6 a 8 mil coins também, dependendo da sua plataforma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe aquele like aí, se inscreva no canal, curta a nossa página no facebook.com.br, dá uma conferida lá, porque você pode lá, além de muitas outras coisas, mandar o seu golaço para o golaço dos inscritos, é, meus amigos, para você sair no vídeo golaço dos inscritos com o golaço seu aparecendo, para ser votado, para ver quem vai ser o gol mais bonito daquele vídeo, e também você pode conhecer o nosso Twitter e o nosso Twitch, está convidadíssimo. Então é isso, meus amigos, aquele abraço, até a próxima, fui!